Vamos gravando, vamos gravando Não, não grava ainda, rapaz Tá gravando não, pô Onde o colé é? Onde o colé é? Onde o colé é? Coda é Basta estou Três reais Três Três reais Três reais Três reais Três 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 reais Três Três reais Três 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 MADO PASQUEI DO COGÓ MADO PASQUEI DO COGÓ MADO PASQUEI DO COGÓ MADO PASQUEI DO COGÓ MADO PASQUEI DO COGÓ